Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, muito vento aqui na manhã dessa quarta-feira, dia 25 de novembro, são por volta de 7h40 da manhã. Mas a obra já está bem agitada, independente do horário. O pessoal vem bem cedo e com esse vento forte dificulta um pouco a vida para a gente que pilota os drones. Ele fica reclamando o tempo inteiro do vento forte, mas nada que impeça o voo. Muito material ainda está acumulado aqui nesse cantinho da obra. Mas ali parece que o pessoal vai começar a fazer a retirada dele hoje. Temos ali toda essa madeira acumulada ali, uma placa da Racional. Temos toda essa estrutura metálica que são sobras das armações e das estacas metálicas que foram utilizadas na obra. Acredito que agora eles devem começar a transportar isso para fora do estádio para liberar essa área aqui. E lembrando que todo esse cantinho aqui que está plano, essa esquina, será uma área verde também. Então a gente acompanha até na parte de baixo das encostas, o pessoal fazendo a irrigação aqui da grama. Que está bem seca nesse momento, mas vai bastar aí uma semaninha de chuva aí para começar essa grama a pegar. O pessoal tem falado nos comentários que a grama não vai pegar, pode até ser muito vermelha aí, não tem, mas logo logo isso vai estar bem verdinho aí. Vamos acompanhar até porque lá perto do centro de experiência já tem uma grama que foi plantada aí há cerca de um mês, que ela já está ficando bem verdinha lá. Então só aguardar aí nesse período, é o período ideal até para o plantio da grama, porque é o período das chuvas. Então logo logo vamos ver toda essa área aqui bem verdinha, vai dar aí uma visão especial para a gente que está filmando aqui todo dia. Um parabéns aí para o pessoal que está trabalhando aí nessa encosta, não deve ser fácil ficar pendurado não. Aqui é parte da escada hidráulica, um dos inscritos disse ontem no vídeo que o nome correto é a escada hidráulica. Essa escada é utilizada ali para frear o avanço da água, ela descer de maneira controlada por essa estrutura e se interligar nas casas que estão no pé dessa encosta, que está sendo toda gramada, inclusive para o lado de cá. E para prender essas placas aí no barranco, no corte, são utilizadas essas estacas com o material do bambu, que foi trazida para a obra já há algumas duas semanas. Então nesse barracão que a gente vê logo ali nessa tenda, ali o material preparado e cada placa dessa, algumas dessas são presas com as estacas. Algumas a gente consegue ver até daqui de cima, para evitar que elas escorreguem a empilação da gravidade antes desse terreno ter completamente sido plantado. Então provavelmente vão vir com essa estrutura de grama aí toda se encosta, inclusive para o lado de cá. Enquanto aqui na parte superior, a gente sabe que no cantinho vai ser uma área verde, essa área aqui deve ser concretada mesmo, né? E a gente acompanha que as calhas já foram colocadas ali para direcionar as águas das chuvas, né? Inclusive essa aqui interreligação que vai ser feita ali, provavelmente com parte da rede lá também. Então o trabalho aqui avança bastante, todo dia a gente acompanha o trabalho sendo executado. E para esse trecho final aqui, está faltando só essa parte do meio. Lá no alto a gente acompanha o pessoal colocando a grama lá. Enquanto aqui o trabalho de colocação dos tirantes continua, utilizando aí a perfuratriz pneumática, né? Que vai colocando os tirantes aí na encosta, nessa estrutura de solo, que é chamado de solo grampeado, né? Para a colocação desses tirantes. Então esse solo, essas hastes são colocadas lá para dentro para auxiliar aí na sustentação de todo esse conjunto aqui. Logo depois vem a estrutura metálica e em seguida o concreto, né? E toda essa área que a gente está vendo na parte superior vai ser também plantada, né? Eles devem fazer a remoção superficial desse concreto que acabou espirrando aí na terra, né? Acredito que seja prejudicial até para o crescimento do gramado, né? Vamos fazer uma... raspar essa parte mais suja ali da terra. E depois vão vir quando estão vindo aqui, colocando as placas. A gente acompanha ali o trabalho do pessoal fazendo essa colocação nesse momento. Ali ele acaba deslizando a placa para o operador logo ali abaixo fazer a colocação da destaque no lugar. E está faltando só essa meiuca aqui, né? O pessoal deve finalizar aí. Provavelmente hoje, né? Anda muito depressa essa colocação. Ainda mais que é uma área que não tem tanto... não é tão alta como aquela outra. Aí só nesse período que eu estou filmando, acompanhando, colocando quatro, cinco agora, cinco placas, né? E ele coloca uma placa e faz... estaca essa placa com aquela partezinha de bambu para fixá-la ali no local, né? Ali ainda tem um estoque de placas logo ali junto do tapume, né? E aqui é o que está faltando para completar essa peça dessa viga de coroamento, né? Que une todas as estacas. Bem nessa esquininha aqui, a gente acompanha que tem essas duas estacas ainda para serem concluídas. E o pessoal até pergunta por que, já que vai tirar o concreto da parte superior, Por que que não só concreta a parte até ali onde retiraria o concreto? Aí o pessoal explicou nos comentários que o concreto nessa parte superior, ele é mais impuro, né? Ele tem... as impurezas acabam subindo e as bolhas também. Então não é o concreto tão resistente. Então essa parte de expor aquela estrutura metálica é justamente para evitar que o concreto fique frágil naquela parte superior. Então aquele concreto acaba sendo descartado daquele local para a colocação de um novo concreto, esse mais forte e mais resistente, né? E acabam unindo a peça, aquele topo da coluna, com a viga de coroamento. Aqui na parte da esplanada, nessa parte do gramado também, a terraplanagem recomeçou nos últimos dias, Mas nesse momento aqui não temos a ação das máquinas. Essa escavadeira, essa reta escavadeira, ele estava ali fazendo um ajuste aí na parte da encosta e está usando só esse cantinho aí como via de acesso. Ela não está propriamente envolvida ali no processo de terraplanagem, não. As máquinas que estariam aí nesse momento devem começar a trabalhar daqui a pouquinho. Ele parou ali, deve fazer algum ajuste, tem até um carrinho de mão esquecido ali. Ele deve retirá-lo ali daquele local também, né? A viga de coroamento aqui está concluída. Ficou uma peça bem bacana aqui, uma peça muito grande, maior do que aquela peça que a gente mostrou agora. E as máquinas, os rolos, estão ali aguardando o início dos trabalhos, né? Logo, logo eles devem entrar em ação, né? Então a gente está acompanhando eles parados ainda. O pessoal também pergunta, as máquinas estão muito paradas, mas pessoal, hoje eu vim um pouco mais cedo. Então eles devem estar se preparando, isso mesmo, a máquina começou a se movimentar. Toda vez que eu chego em um lugar com o drone, a obra se movimenta, né? O pessoal acaba ficando assim. Lá no alto vídeo, a gente percebe o cachorrinho que a gente filmou mais cedo, dando um rolezão aí na obra, né? Ele fica andando aí o dia inteiro, vai lá do lado de fora, roda a obra do lado de fora. Já vi ele passando pelo lado de fora do Tapume, já vi ele lá próximo da Via Expressa, já vi ele na esquina da massa. Mas hoje está dando um rolezão aí na parte interna do estádio, né? E os rolos, eles devem estar indo trabalhar na parte baixa do córrego ou então naquela terraplanagem superior, né? Vamos ver como andam as ações aqui na parte da portaria? Porque é por aqui que o concreto está chegando agora. A parte da manhã eu não acompanhei as betoneiras entrando por aquela portaria, até porque o acesso lá é um pouco mais complicado, né? Tem aquela rua que é mais estreita na parte de trás do estádio, então eles acabam entrando por aqui. E aqui está a concreteira guardando ali. Ela está despejando o material, o concreto ali, parece naquela parte de contenção. Não sei se ela está despejando o material ali mesmo. Eu não sei para que serve essa estrutura não, pessoal, mas parece que está caindo alguma coisa lá sim. Não dá para ver bem daqui. Então, quem souber para que serve essa estrutura aí, pode deixar nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, compartilhe e inscrevam-se no nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.